Quando a gente chega naquele final, o que será que valeu? O amor que a gente viveu, certo? E é lógico, não só com homem-mulher, esse relacionamento que vocês buscam aqui no Pronta para o Romance, mas também o amor que a gente troca aqui no grupo, o amor que a gente troca entre amigos, é isso que a gente veio transbordar. E o meu trabalho aqui com vocês é transbordar amor. E é uma coisa verdadeira em mim e eu sinto que em vocês também, certo? Porém, para algumas pessoas é muito difícil sentir esse amor. É muito difícil acreditar no amor. É muito difícil... E aí se a gente não acredita, como é que a gente vai ver uma coisa que a gente não acredita? É impossível. A gente... Tayane, querida, que saudades! Que delícia, Laura, Garcia, feliz que está de volta. Estou... E assim, ó, para a gente vivenciar esse amor. Voltei até mais forte para a gente colocar... Vamos parar de dar volta e vamos resolver o que tem que ser resolvido. Então, eu quero, nessa semana com você, pensar assim... O que me distancia hoje e é diferente de ontem, vai ser diferente de amanhã. O que me distancia hoje de viver esse amor que eu sonho viver? Por que que isso está acontecendo comigo? E aí o que vier à sua cabeça, vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Às vezes você vai falar assim, ah, porque eu não acredito que eu mereça amar. Um exemplo, certo? Nilayde, bom dia! Nilayde! E a minha prima, Maria Kushner, bom dia! Bom retorno, Miriam querida! Muito obrigada! E aí a gente vai fazer o que essa semana? A gente vai fazer uma lista dos porquês. Miriam, eu queria muito amar e ser amada. E isso não acontece comigo. Por quê? Porque, gente, quando a gente diminui a justificativa, seja do que for, quando a gente diminui os porquês, ah, eu não vou lá porque eu estou cansada. E por que que eu estou cansada? Eu estou cansada porque eu não comi e eu não dormi. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou comer e vou dormir. Então, quando a gente vai afinando, a gente vai ficando mais próxima da solução. Certo? Então, essa nossa semana é de entender os porquês. E eu quero falar uma coisa pra vocês agora. Na sexta-feira a gente vai estar aqui, certo? Fazendo a nossa rodada de final de... Pro final da semana. E eu quero dizer pra vocês, eu espero que vocês gostem, que ao invés de eu estar aqui ao meio-dia, eu vou estar aqui às seis da tarde. Então, quem gostar, fala, oba, adorei seis da tarde. Ou então, sete da tarde. E porque eu já tenho médicos e sexta-feira eu não vou estar aqui ao meio-dia, mas a gente não vai mais perder as rodadas de FT. Combinado? Então, vamos lá fazer a nossa rodada de FT pra gente ter uma semana de sucesso juntas. Eu quero ter vários casos de sucesso e vocês são casos de sucesso. Sucesso de viver o amor. Olha o quanto coração. Meu Deus, que delícia. Então, vamos lá. Ai, não é fácil. Gente, quem falou que ia ser fácil? Só que, cheguei agora. Beijos, que bom te rever. Andréia, era pra gente ter se visto no final de semana, mas não se preocupe. Porque quando eu voltar, eu vou voltar mais inteira e mais preparada e amando mais. Esses últimos dias, eu senti na pele o poder do amor. Certo? Então, vamos lá nossa rodada. Respira fundo, todo mundo. Olha em volta, veja onde você está. Essa é a sua verdade, nada mais do que isso. Certo? E aí, a gente vai falar. Apesar de eu não viver o amor que eu gostaria. Eu não vivo o amor que eu gostaria. Eu não sou amada do jeito que eu gostaria. Mesmo assim, eu agora me perdoo. Ah, e apesar de eu estar longe de viver esse amor, eu tenho muitos porquês. Muito, muita justificativa, muita história pra contar. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar de ser difícil pra mim. A vida não é fácil pra mim. Minha vida amorosa, ah, é um... é horrível. Mesmo assim, eu escolho agora me aceitar e aceitar a minha vida. Ai, chacoalha aí essa mão. Ai, não sei porquê, mas eu não nasci pra ser amada. É difícil pra mim amar e ser amada. Eu nem sei os porquês. Por que são tantos? Tô cansada de viver essa vida sozinha. Quero agora viver esse amor. Não aguento mais esperar até amanhã. Eu quero um relacionamento que dê certo. Tô cansada de história, de fracasso no amor. Eu quero agora me abrir pra um relacionamento pra dar certo. O que é dar certo no amor? O que é dar certo? Se eu ainda não sei, não significa que eu não vá aprender. Se eu ainda não sei, significa que eu tenho mais pra ver. Pra viver. Ah, eu quero agora esse relacionamento dando certo. E eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Vou entender as justificativas desse não amor. Não pra acreditar nelas, mas pra fazer milagres. Estou aberta ao milagre aqui e agora. Ai, já sinto esse relacionamento amoroso tomar conta de mim. Vivo agora com ele uma vida amorosa. Nem que por enquanto seja só nos meus sonhos. Sei que tenho poder de manifestar os meus sonhos. Eu escolho manifestar os meus sonhos e acreditar mais neles do que na falta de amor. Estou pronta para o romance. Estou pronta para o romance. Ai, que delícia. Que delícia. Estamos prontas para o romance. Imagina a gente fazendo um monte de encontro para celebrar um monte de mulheres gostosas nesse grupo que estão amando e sendo amada. Vou dizer para vocês que eu recebo mensagens de mulheres que falaram assim, olha, eu era antes e depois, porque agora eu estou apaixonada. Estou junto, estou com ele. E é isso que eu quero ouvir de você, porque a gente está aqui para falar de amor. Bom dia, Liz. Cheguei agora. Que alegria enorme te rever. E eu estou aqui de volta com mais amor, transbordando mais amor, querendo mais ainda que esse nosso trabalho dê certo, que essa nossa jornada dê certo. Eu tenho vários porquês, assim como todas nós, porque a gente tem Michele, bom retorno, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, vamos fortes, unidas. Quando eu senti muita energia de vocês, muito presente, quando a gente se junta em energia, a gente transporta montanhas, a gente remove montanhas. Neidinha Silva, bom dia, minha querida. Então, essa semana a gente vai fazer os porquês de não viver o amor. Na sexta-feira, eu estou aqui às seis da tarde, certo? Seis da tarde, horário de Brasília. Não é meio-dia. Seis da tarde. Eu espero que vocês gostem dessa mudança na sexta-feira. Eu acho que bastante gente que não consegue assistir ao vivo, consegue às seis da tarde. Combinado? Fiquem com Deus, uma semana abençoada pra nós. Viver o agora, viver o hoje. Que hoje seja um dia abençoado, que essa semana seja uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau. Tchau.